Fala galerinha aqui, quem fala com vocês é o Juba Nerd e galera é o seguinte, estou trazendo para vocês galera a quest do Procura-se Invocador da Maré Sepucral, confere aí como foi o desta semana aí, manda um abraço a todos os guardiões que estiveram comigo e curte aí galera, sem poder deixar aquele like Juba Nerd, sempre estou muito agradecido, para quem não for inscrito se inscreva, porque nesse canal todo mundo é bem-vindo meus amigos, Juba Nerd vai ficando por aqui, beijo no coração, fica todo mundo com Deus e a partir de agora curte, Invocador da Maré Sepucral Vamos destruir os monstros, oh meu Deus, vamos... não, mais para frente Vamos destruir o como foi o primeiro lugar Vamos destruir ele Vamos destruir ele Ta aqui ó, o bicho ta aqui ó, ai caramba já aqui, a bruxa aqui ó Sai daqui sua bruxa feia Olha aí ó Vixe cara esse monstro é maior chato para matar, meu Deus Pega o uivador, já foi Vamos matar esses bichinhos aqui, chato Olha aqui Tem que dar uma limpada, gente não Aqui é um Cavaleiro lá do outro lado Pronto, foi O outro cavaleiro também foi Cadê aquele negocinho ali, olha lá Cadê os oivador Vai do cavaleiro É isso aqui, vai do cavaleiro É esse golo aí que tem que pegar ele, é? É, é isso aqui Ele vai vim aqui, vai vim aqui ó, vem aqui ó, sobe aqui ó Ó, falei que ele vai vim aqui ó Não, tá ele só aqui ó Ó o que que ele manda, né? Ele só vai ficar aqui ó Olha o cravinho aí Bom explosivo Segura sua peteca Tem um explosivo, atrás do 6 Cyber, beleza Deixa eu deixo detonar esse cara aí Brincadeiro! Brincadeiro! Vai para lá, está indo aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Nossa! Turei bem a vida dele lá, olha. O que? Nossa! Granada! Nossa! Peguei a granada! Você pegou? Cavaleiro lá longe. Peguei! Deita! Tem a dona procurada ali, ó. É! Boa! Já era! Caiu até um negócio! Um grama pra mim! Caiu dois aqui! Boa! Eita! Boa! É chata! Probao! Probao aqui! É um bicho chato! Um! Eita aqui tá pra mim! Veja! Irmãe! É umul! Um! Um! Tchau, tchau.